Porra, de vez em quando eu bati uma puta saudade na Vitória. Foda. Não precisava ter feito isso, né? Ter sido tão radical assim, saído de casa. Ela podia ter ido morar num outro apartamento. Um apartamento só dela, eu ia entender, vai ver ela precisa de privacidade, sei lá. O mais foda é imaginar que ela agora pode estar dando pra outro filha da puta. Esquece isso, cara. Pensa em outra coisa. Não, o que é até normal. Imagina a pessoa dando pra mesma pica a vida inteira. A mesma pica toda semana, a mesma pica todo dia. Cansa. Porque a gente, homem, quando a gente tá cansado, tá enjoado, quer variar, a gente faz o quê? A gente vai num puteiro, a gente bota pra fora, a gente descarrega. A mulher, não. A mulher, ela não tem esse, esse, esse desprendimento, né? Não tem mesmo. Não tem. E quem garante que a mulher também não quer variar? A mulher tem o direito de querer variar. Uma pica diferente, uma pica mais grossa, uma pica mais comprida, uma pica mais veiúda, mais torta pra esquerda, mais torta pra direita, um jeito diferente de ser chupada. Mulher gosta que caia de boca, tu sabe, né? É, tô sabendo. Mas o maridão com o tempo acomoda. O maridão com o tempo, a mulher chega em casa do trabalho, cheia de tesão, quer dar, o que o maridão faz? O maridão olha no relógio, calcula o tempo que tem, mete bronca rápido pra dar pra ver o jogo depois. Mal chupa. Entendeu? Eu tô assim. Aí, num hiato desse da vida, um vazio que fica porque o cara não tá comparecendo, a mulher conhece o negão. Tipo o seu Jorge. O negão tipo o seu Jorge. Aí o negão vai lá, fala um pagode no ouvido da mulher, a mulher vira logo o zoinho, quando menos espera, já tá com a coca dos letros do negão no meio das pernas. E aí o que acontece? O negão arregaça tua mulher porque é até covardia, não dá pra competir com a pica da criolada. Então, vamos pedir mais um show? Não, não. É até covardia. O negão arregaça tua mulher, tua mulher uma vez arregaçada pelo negão, faz o quê? Vicia em pica dos outros. Aí você vai lá, ela não quer, ela só quer a pica dos outros. Se a pica não é dos outros, não interessa. Ela vicia em pica dos outros. A mulher vicia em pica dos outros. A mulher sai dando por aí, não é maldade da mulher. Não é por maldade. Ela sai dando por quê? Porque o marido não compareceu, o marido não apresentou novidade, não suou a tanga, não se empen... Seu Jorge, me diz uma coisa, já comeu mulher casada? Lógico. Caralho, mas porra, que papo caído, meu irmão. Puta merda. Caralho.